Olá, eu sou a Paneira Diniz do blog Sapor Divino e mais um vídeo da nossa série Inside Wine para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Hoje eu vou falar sobre uma uva branca, que é a Airem. Tenho certeza que muitos nem ouviram falar sobre ela, mas ela já foi uma das uvas mais plantadas em todo o mundo. É uma uva nativa da Espanha. É uma cepa muito antiga que em algum momento da história foi conhecida também como lairem. Os espanhóis utilizam muito essa variedade de uva para a produção de vinhos de mesa, que não se enquadram em nenhuma denominação de origem. Além disso, ela também é muito utilizada para a produção de destilados na Espanha. A propagação dessa uva não diz respeito aos seus aromas, nem mesmo ao seu gosto. Mas é o fato de que ela possui uma casca muito grossa, que a protege de um calor externo. Graças a isso, ela se adaptou perfeitamente às regiões espanholas muito quentes e muito secas, como por exemplo, La Mancha e Valde Penas. No passado, os vinhos elaborados com a uva Airem pareciam de baixa qualidade. Atualmente, com a utilização de novas técnicas, como por exemplo, uma maceração curta, ou então uma fermentação em baixas temperaturas, tem proporcionado vinhos bem mais refrescantes, frutados, equilibrados e de muito boa qualidade. Com uma cor amarelo-palha com reflexos esverdeados. Nos seus vinhos, podemos reconhecer no seu gosto e aromas a maçã verde, a pera, frutas cítricas, como por exemplo, o limão. Dizem que uma excelente harmonização desses vinhos é com sardinhas fritas. Seus vinhos devem ser consumidos ainda jovens, porque não são indicados para o envelhecimento. Como eu sempre falo, é importante a gente conhecer as características das uvas para poder ajudar na nossa degustação. A gente precisa também conhecer as técnicas, a gente precisa conhecer os movimentos e isso tudo acaba ajudando na hora que a gente está lá degustando a nossa taça de vinho. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, que a gente tem um vídeo por dia durante 365 dias do ano e agora a gente tem também aí o nosso workshop que está chegando, o nosso segundo workshop sobre vinhos, onde a gente vai estar abordando diversos temas sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Ele vai acontecer entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro. E se você quiser participar, você precisa se inscrever. Então vou deixar ou aqui na descrição do texto ou então aqui no vídeo em algum lugar. Você vai lá, clica, faz a sua inscrição para poder participar desse evento junto com a gente. A gente se vê amanhã num próximo vídeo aqui do Inside Wide. Tchau!